Por que que professor não é educador? Porque educar é criar sentimentos, valores e hábitos. Isto não pertence ao professor, isto pertence à família, à igreja a que a família pertence e à comunidade em que ela está inserida. O professor, para educar, precisa de amar. E um profissional ama por causa da profissão ou por causa do salário. Educar sem amor não é educar. Além disso, um professor tem que educar com a sua própria educação. Ele não pode despir-se da sua própria formação. Um aluno, em geral até os seus 15, 20 anos, chega a ter 20 professores, ou até 30 professores. Você já imaginou o que será uma vítima educada por 30 pessoas diferentes? É péssimo, é absurdo. A educação tem que ser unívoca. A educação tem que ser sempre a mesma, desde que se nasce, até que se torne independente da pessoa. Mas concretamente, como é que a gente faz isso, professor? Dizendo ao professor que não eduque. Deixe isso com a família. Mas não ande dizendo por aí, através da imprensa, através de palestras, através de livros, através de leis. Veja só, o Estado tem um Ministério da Educação, digo o Governo. O Estado tem uma Secretaria Estadual de Educação. O Município tem uma Secretaria de Educação. Todo mundo educa, os filhos dos outros. O Governo, através dos seus funcionários. Onde é que nós chegamos? O que é um ensino de qualidade? O ensino de qualidade é aquele que dá ao cidadão aquilo de que o cidadão precisa. E o que é que ele precisa? Conhecimento. Matemática, a nossa gente não sabe. Língua nacional, a nossa gente ignora. O que é que eles aprendem na escola? Geografia? Alguns não sabem nem onde fica o rio Amazonas. Tem criança, criança não, tem cidadão que sai da escola ao fim de sete, oito anos, não consegue escrever um bilhete. Não consegue ler e interpretar um manualzinho de instruções. A escola está ensinando? O quê? Onde que começa exatamente a educação e onde que começa a parte que não cabe à escola na opinião do senhor? Tudo o que seja educar, isto é, incutir sentimentos, hábitos e valores, não pertence ao professor. Isso não é uma coisa subjetiva? Não. Se o senhor ensina a cumprir os dez mandamentos, isto não é subjetivo. Isto é objetivo. Se o senhor ensina a cumprir a lei nacional, a lei do Brasil, não é subjetivo, é objetivo. Conhecer a lei, conhecer as normas da moral, é informação, é conhecimento. Agora, decidir segui-las ou não é assunto pessoal. Ou é um hábito adquirido, ou é uma resolução, um ato voluntário. O professor, então, na verdade, ele apenas transmite um conhecimento, um conteúdo. Apenas? Se o senhor que fizesse isso, nós estaríamos avançados 50 anos. Mas no passado era melhor a educação? O educador no passado era mais eficaz do que hoje. Os pais eram mais eficazes do que os professores. A educação piorou na medida em que o professor tentou substituir a família. Como o professor não consegue educar, porque não é possível 30 professores educarem um aluno... Crianças e jovens ficam praticamente abandonados. Pronto. Dá para entender como está a sociedade. Os professores e o Estado desautorizaram as famílias. Agora, as crianças acreditaram que os pais não educam, que a educa é o professor. Os professores acreditaram que, obedecendo às normas do Estado, estavam educando o povo. As crianças, educando o povo a partir das crianças. Criou-se uma confusão terrível. Para o professor é cómodo, porque não precisa de saber a geografia. Vai só educar, dar bons conselhos. E geografia que é bom, matemática que é bom, língua nacional que é bom, não ensina. Nem sabe ensinar. Essas famílias que não podem dar a educação. Aí a escola, como que a escola faz? Não é verdade isso. Essas famílias podem dar a educação, porque elas não têm condições materiais para organizar a família e desempenhar o seu papel. Não existe mãe que mande o filho ser assassino. Não existe pai que diga ao filho que seja ladrão. Não tem. Isso não existe. Porque a mãe e o pai instintivamente educam. Educam para o bem. Intelectual subdesenvolvido. É aquele indivíduo que se considera muito instruído, mas que não é. Ele dá opinião e assunto que não entende. Certo? Prega a democracia, mas está sempre fazendo conchava para eleger o amigo dele. Mas prega a democracia. Estas são as duas características principais. Assumir cargos para os quais não está preparado. Ele tem consciência que não merece o salário que recebe. Ele tem consciência disso. Por circunstâncias mais ou menos políticas, não conseguimos criar o ensino geral para o país inteiro. Praticamente só a partir de 1964 é que se começou a criar escola em todo o lado, sala de aula. E como não havia professor, porque não há professor, não se fabrica por decreto. Um professor demora pelo menos 30 anos a preparar. Quando o governo brasileiro quis lançar escolas por todo o lado, não tinha professores. Professor não se importa. Não é possível importá-los. Principalmente para alfabetizar. Claro. Então tivemos que fazer, usar aquele velho ditado. Quem não tem cão, uma coisa é conhecer, outra coisa é imitar. Que eu saiba que o professor é qualquer coisa, tudo bem. Agora, que ele me eduque, não. Que o meu filho saiba que aquele professor é incompetente, não tem importância. Na vida ele se encontra. Agora, que aquele professor influa no meu filho, não pode. Todo ensino imposto pelo Estado tem dois aspectos. Uma coisa é o currículo, se ele é bem feito. Outra coisa é a imposição de uma ideologia. Isso é péssimo. Vamos imaginar. Vamos supor que estamos em Cuba. O ensino tem que ser dentro da ideologia do Estado. Isto é bom ou é mau? Eu não respondo. Responda, responda. Responda o senhor. Eu acho que não é por aí o caminho. Ah, bom. Estamos na Rússia, no tempo do Stalin. A escola e o professor tinham que ensinar conforme a ideologia do Estado. Estavam alinhados. Isso. Isto é bom ou é mau? Mau? Então. Educação unívoca ou imposta pelo Estado é péssima.